29 de dezembro, segunda-feira, nós aqui ainda na Posada Santa Maradona, em Ponta do Diablo. Olha o chuveiro que chique, muito chique. Olha só, um troninho, um verdadeiro troninho, ó. É muito tri essa posada. Agora, o Willy é o cozinheiro, ele faz altas comidas, fez um rango maravilhoso ontem para nós e está preparando o desayuno. Olha os petiscos que o Willy está fazendo para nós, Média Luna, meu Deus. 29 de dezembro, segunda-feira, e nós aqui no Parque Nacional de Cabo Polônio, nos preparando para partir até La Pedreira. Serão mais ou menos uns 38 quilômetros e lá em La Pedreira a gente vai pernoitar também. E aí, meninas, como é que estão? Se sentindo? Depois, aquele banho lá em Cabo Polônio, eu posso pegar lá 200 quilômetros, eu estou forte. Ega Lucinza Fodástica! Há uma estrada asfaltada, ela não tem acostamento, essa porra. E a Angélica, a Josmara. Fafá lá, nossa querida Monster, sempre causando, por onde passa Fafá Monster causa. Carreteira 10, por onde estamos andando. Paramos aqui porque tem um campo de margaridas maravilhoso. Após 37 quilômetros, estamos chegando aqui em La Pedreira. Olha, está um calor de matar, pelo amor de Deus. Está muito quente, mas graças a Deus não tem vento, não é? É, vento forte, aliás. E então, Fátima, quais são os seus comentários a respeito do terceiro dia do pedal por conta? Está fantástico, tudo perfeito, não aconteceu nada com as bikes, nenhum equipamento, ninguém se machucou. Só alegria, só divertimento. Após 38 quilômetros, chegamos aqui. Na verdade, não é bem em La Pedreira que nós vamos ficar. Nós vamos ficar em Punta Rubia, que fica uns 2 quilômetros de La Pedreira. Pá, um baita calor que está. Meu Deus do céu. Mais um dia belíssimo, com pouco vento. Ao contrário de ontem, que estava o vento... Pá! Chegamos na nossa pousada. Não é? Já vi que tem um bar com tapas. Oi, que lindo! Plata deu dia. Vimos a numa banda aqui em La Pedreira, não é? Porque onde estamos hospedadas fica a 2 quilômetros. Para trazer as gurias para conhecer. Essa prainha tão bonitinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.